São João, então essa casa aqui, essas casas são do senhor, né? E o que aconteceu que chegou nessa situação, que o muro caiu dessa forma? O problema é que essas galerias que nós temos aqui, ó, como o próprio rapaz está do lado, ele falou, é posta tudo. Elas são muito pequenininhas, são de 40, ele não tem uma captação de água, ela tinha que ter uma galeria maior para dar captação de água, e eles não fazem a prefeitura. Então as pessoas lá em cima jogam tudo o lixo na rua, e quando a enchente vem, ela desce tudo para cá. E esse terreno do lado que é, que é da prefeitura, e eles jogam em tudo, as pessoas jogam em tudo, a água que desce de lá vem com tudo. Aí chega aqui, sempre acontece, tampa a grelha, piso com papelão, aí acontece o que você está vendo que aconteceu aqui, o preço veio para mim, pôs em risco a minha casa, a minha família. Essa mudança que está sendo feita aqui é do senhor, o senhor está saindo da casa porque o engenheiro da prefeitura interditou, né? O engenheiro da prefeitura interditou, esse lado de cá, eu tenho que sair da casa. Entendi, o senhor tem para onde ir, ou o senhor vai para a casa de algum amigo, parente? Eu não tenho, a minha filha vai para a casa do sogro dela, né? Eu vou ficar com a minha esposa e o meu outro filho, aí mesmo, na outra casa lá. Estou entrando na casa do senhor João agora, o senhor João vai me mostrar aqui os danos que a chuva causou. Segundo ele, a água chegou a 80 centímetros de altura. Não, aí fora chegou mais. Quanto foi lá fora, senhor João? Mais ou menos um metro quase de altura lá. Um metro de altura? Chegou a 90 centímetros. Ele passou pelo buraco do portão, né? Estou aqui na garagem. Alagou a casa inteira. O senhor chegou a perder algum móvel, alguma coisa assim? Não, eu praticamente perdi tudo. A estante mohou tudo, baixo do meu filho, sofá, mohou até aqui, você está vendo? Já encharcou tudo o fundo dele por baixo. Isso pode jogar tudo por lixo porque realmente não tem como usar. Entendi. Porta de banheiro, aqui ó, criado mudo. Nossa, tem muita lama aqui. Criado mudo, rádio, está tudo ferrado, ó. Cama. Realmente. Olha aqui, ó, mesa, cadeira, molho dos pés, tem tudo bem. Móvel do bufê, entrou água, está vendo? Até lá dentro dele, ó. A água entrou até dentro do bufê. É, a maioria dos móveis, então, o senhor vai ter que trocar. Vou, vou ter que trocar. Olha aqui, ó, encheu de água aqui, ó, molhou tudo, ó, móvel, até onde ela chegou, está vendo a altura aqui, ó, molhou tudo. Móvel do dentro, quase que estragou. Ainda bem que a comida estava mais de bom. E aí, ó. Tchau, tchau.